MÚSICA MÚSICA Meus amigos, tudo na paz? Vieram com fé? Olha, hoje Deus está abençoando muito E nós estamos terminando nesse culto A mensagem da semana que é sobre a palavra de Deus Aprendemos muito E se você não pegou os programas Depois pode vê-los no Youtube Que estão ali armazenados E você verá o quanto Deus falou da palavra dele Que é muito importante para nós A palavra de Deus é o filho dele, é Jesus E ela, a palavra de Deus Ela é superior aos céus Por que, missionário? Porque Jesus disse Os céus e a terra passarão Mas minhas palavras não Ela é superior, ela tem que ficar E vai ficar para sempre Ela é a nossa garantia De manter uma conduta livre de demônios De coisas erradas A nossa garantia de ir para o céu Quando nós cremos na palavra Nós estamos já salvos Ou então estamos no processo de salvação Nos salvamos E nunca mais o inimigo vai nos ter nas mãos dele A gente muda por completo A gente nasce de novo Como diz a escritura E nós passamos a ser pessoas abençoadas Por falar em pessoas abençoadas Salmo 119, versículo 9 É o primeiro versículo da segunda parte de Salmo Que ele tem 20 e poucas partes São 176 por 8 São 22 letras Que é o alfabeto hebraico Só as consoantes Essa é a constante Beth Que fala assim Como purificará o jovem o seu caminho O jovem aqui não está falando só na pessoa Que tem entre 15 e 25 anos No máximo 30 não Está falando do rapaz, da moça Do homem maduro, da mulher madura Do idoso, da idosa Da idosa Pessoa que sente assim Que está jovem Você está entendendo Como é que eu vou purificar Porque os dois lados são iguais Às vezes ele acha Que ele é o maior da paróquia E se vlangloria Mas o outro lado também é igual Tem pessoas que não são tanto assim Quentes Outros são menos quentes E é questão de hormônio Essas coisas Mas como é que ele purifica Ele purifica O Espírito Santo diz para nós Como purificará o jovem o seu caminho Ele fala Observando-o conforme a tua palavra Então nós temos que observar O nosso procedimento De acordo com a palavra de Deus Nós estamos errados Deus, eu não quero estar errado O senhor olha para mim Vê onde está o mal E põe um X Tira essa coisa de anormalidade E aí Deus faz isso E não tem esse negócio Não, é porque Não, não, não tem nada de porquê É porque tem demônio na situação E que está usando E você O perigo de tudo É o seguinte Da maneira que nós morrermos Nós vamos continuar Por toda a eternidade Não adianta fazer oração Pela alma de ninguém Que morreu Morreu Está na mão de Deus O que ele decidiu aqui É que será Assim diz A escritura sagrada E é a verdade O dia que Deus falou Uma coisa errada Então acabou tudo Mas nunca falou Toda a palavra de Deus É provada Provada pelo fogo Passou na provação E Deus quando enviou Enviou para ela nos levantar Nos curar Salvar e melhorar Então quando nós Estamos com qualquer problema Vamos olhar para a palavra Senhor Deus Eu não tenho muita certeza Se isso é certo ou errado Se é errado Coloca um X Espera que vai colocar E Deus vai fazer a obra E não vai ter problema Por exemplo Você que é uma pessoa Que está sempre Na vida conjugal E vai fazer uma viagem Quinze dias Trinta dias Faz uma oração a Deus Deus que se não existisse Durante toda a viagem Quando eu chegar em casa Só volta para mim Você vai ver que é verdade Uma vez eu falei Com um amigo americano Ele viajava muito pelo mundo E ele disse Como é que você faz Ih missionário Eu passo bastante aperto Então E eu não quero errar Foi E é mesmo Eu vou fazer Ele foi assim Obrigado Funciona Então De acordo com a palavra de Deus Porque Jesus disse Quem pede recebe Você pediu Eu não quero Deus Fazer coisa errada Você vai receber Se você procura Você vai encontrar Se você bate a porta É aberta É só você se consagrar Que você vai ver Que Deus muda o seu procedimento Ninguém é melhor Do que ninguém Agora tem coisas Que às vezes É até um espírito maligno Você tem que orar E repreender Tanto que Não está nem interessado Na festa Ou que gosta muito de festa Aí Deus vai E faz a obra Já tive casa Assim Na minha vida Ministerial Um caso de Copacabana Resolveu a situação E graças a Deus Por isso Não vou contar os casos Que tem coisas Que a pessoa entende É A criança entende Então Mas quem é adulto Já entendeu A coisa toda aí Como é que ele purificará Eu quero ser puro Deus Porque nada É pecado Quando marido Mulher São casados Nada Natureza Com natureza Se houver Coisa extra Você lê lá em 1 Coríntios 6 13 Que fala muito claro Para você saber Eu estou em dúvida Então pega Vou dizer a carta 1 Coríntios Capítulo 6 Versículo 13 Aí você pega Medita nisso E Deus vai lhe dar O entendimento completo Aquilo que você entender É Deus está dando Para você E por falar Deus está dando Essa semana passada Eu estive em Salvador E Fortaleza Fazendo reuniões E foram abençoados Veja um testemunho Rapidinho Lá de Fortaleza De um caroço No seio Conta para nós Maestro Eu me operei Do seio Do canso Aí eu fiz um voto a Deus Que quando eu fosse fazer o exame Desse tudo normal Eu dava um testemunho Em uma igreja E eu Um dia que eu vou dar um testemunho Foi o senhor que estava aqui Então quando eu fiz um testemunho Desse ano Deu tudo normal Eu tinha vontade de dar Estemunho em uma igreja Em qualquer igreja E coincidindo O senhor está aqui hoje Glória a Deus Deus curou a senhora Foi retirada da mama Foi só o O caroço Foi A senhora podia levantar os braços Ou não Pouco Mas hoje eu estou levantando bem Pois é Está levantando bem É assim mesmo Eu tinha muito vontade Porque quando tira caroço E tudo aqui Ofende o músculo E a pessoa só consegue fazer Até assim É desse jeito aí Só assim que só levantava Era Aí eu prometi a Deus Agora levanta os dois aqui agora Aí pessoal Olha que coisa linda Sorriso da senhora É muito lindo Olha e tem uma sequela Que tem que falar para vocês É pessoal que teve covid Ou que tomou a vacina Tem gente que está com problema No coração Foi um cardiologista famoso Do Rio que me disse Pastor Jovem estão Dá uma miocardite Inflamação do músculo E tem jovem morrendo com isso Até ele falou assim O senhor teve covid Vai fazer Eu passei duas horas No tubo lá A ressonância magnética Não sei quantas vezes Ele falava assim Puxa o ar Primeiro foi comigo Não tenta bancar o machão não Não é assim não O senhor não vai aguentar Daqui a pouco O senhor faz assim Aí eu vou dizer Segura O senhor segura Depois Duas horas E como é que você aguentou Dentro da máquina Eu tenho uma estratégia Que eu falo para você E não importa onde eu estou Fechei os olhos Eu estou num parque bonito Está cheio de árvores lindas Flores Aí você não vê Que você está dentro da máquina Você está Não abre o olho Fica ali o tempo todo Puxa o ar Segura Solta Puxa Depois ele E o cardiologista Foi lá para assistir Ele perdeu duas horas Do tempo dele para assistir Missionário Nota 10 Que bom né Obrigado em nome de Jesus Então tem que orar Se você tem alguma sequela Missionário Minhas pernas eram leves Depois da covid Depois da vacina Ficaram pesadas Eu não estou conseguindo Levantar o braço Eu não faço isso Não faço aquilo Mexeu Estou perdendo o cabelo Sei lá Mas o que foi em você Aquilo ali é uma sequela O bichinho Veio do demônio mesmo Para fazer tudo quanto é mal Ore Repreenda Que Deus é poderoso Estou vendo aqui Muita gente de máscara Ele falou Aqui não é pecado Vim com máscara Não pode usar máscara Inclusive Hoje em avião Já está exigindo Sem máscara Não viaja mais Porque a pessoa Senta do seu lado A ver se está contaminada Coitado Então se você quiser Vim aqui com máscara Pode vir Que não temos nada Contra isso Temos a seu favor Em nome de Cristo Eu vou pedir agora Para colocar Aqueles testemunhos bonitos Eu estou com duas mensagens Mas acho que não vai dar Para dar as duas hoje Então Como eu já falei Mais do jovem agora Então Esses testemunhos Que foram gravados Onde eles foram gravados Nas minhas campanhas Esse foi gravado Em Ponta Porã Mato Grosso do Sul Ponta Porã É divisa com o Paraguai Do lado de cá Brasil E dali Se atravessa a rua Já está no outro lado Então Mostra para nós Em nome de Jesus Em Ponta Porã No Mato Grosso do Sul O missionário R.R. Soares Ministra Uma tarde De ensinamento Da palavra Quem tem Jesus Com você Resolve qualquer situação Sobre a direção De Deus Não com Ele Com a força Mas orando Buscando Quando menos espera Está tudo solucionado Você só tem que louvar A Deus E cheio de lágrimas Nos olhos E logo Na primeira oração Alguns irmãos Já ficam livres Do mal nos braços O senhor O que é que foi? O braço Tinha um abuscite também? Eu não podia levantar o braço Quando eu dormia De noite Eu pegava meu braço E eu fiz Quando eu acordava Eu fiz Pegava E eu fiz Você não conseguia mover ele mais Sozinho? Eu só levantava Só a testa Só aqui E agora? O que é que é, pessoal? O que é que nós temos? Eu tinha problema No braço Borsite Doía demais Da conta Eu só levantava Até assim, ó Meu braço O senhor chegou aqui com dores? Com muita dor Eu só levantava assim Mas se mexesse Para baixo Para cima Era uma dor terrível E sabendo dessa reunião O senhor já veio aqui Com essa fé De tomar posse da bênção? Sim Eu levanto e calo Essa doença E graças a Deus Eu tava sentindo muita dor Demais Não podia nem levantar Pra pentear o cabelo Há quanto tempo? Duas semanas Recente Duas semanas? Sim, senhor E tava o... O lado direito Todo assim também Eu também mexer Agora eu posso Até a perna pode mexer Olha Olha que coisa Olha aí, pessoal Dá uma corridinha aqui, irmã Dá uma corridinha Que coisa bonita O que foi? Eu pra mim erguei meu braço assim Eu tinha que fazer isso aqui Há quanto tempo só tinha que fazer isso? Há já tem uns 5 anos 5 anos Agora abaixa o braço Levanta ele Não tem mais nada? Não Não tem mais nada Glória a Deus Glória a Deus Você? Ô pastor Eu tinha me acidentado Aí eu tinha trincado com o dovelo Aí ele tava doendo muito Aí eu não podia fazer assim Não podia esticar ele assim Há quanto tempo isso? Ah, faz uns 2 anos 2 anos agora? Agora chegou Acabou Parece que deu um choque Pastor, um formigamento terrível nos dois braços Eu dormia e o braço parecia que tava morto Movimento repetitivo de tanto mexer doce Então eu vim pegar minha bênção E o senhor Pegou? Me deu a bênção Um grande abraço Obrigado, Jesus As bênçãos não param por aí Agora, todo o problema na coluna Até a ponta dos pés São expulsos no nome de Jesus O missionário Há 14 anos Eu tive uma queda Que caí Escorreguei E atingiu este setor Isso Na minha perna Isso E naquele tempo No tempo de frio Dói muito E até agora Quando eu vim Dali onde que tava sentado Tava doendo E agora? Agora não tá doendo mais Olha que coisa bonita, pessoal É isso que eu tô falando Vocês têm que aprender, pessoal O missionário Eu tinha um problema Na minha coluna E do meu joelho Saiu agora? Eu não podia sentar Agora assim Eu tinha que lavar meu chinelo Assim e agora Ela não podia se agachar assim, pessoal Quanto tempo você não fazia isso? Vinte anos Vinte anos, pessoal Eu atuo na coluna Eu tenho duas herdes de disco, né? Aí quando o pastor falou O missionário vai vir Eu falei Eu vou receber minha cura na coluna Eu não aguento abaixar Não aguentava? Dez anos Dez anos Então abaixa agora em nome de Jesus Aí, pessoal Ó, glória a Deus Vem, Jesus O senhor é muito lindo O problema de coluna Então eu fui no médico, né? E daí deram duas herdes de disco Pela ressonância magnética Foi provado, né? Então o dia que eu limpava a casa Eu não conseguia Não conseguia andar Eu ficava na cama mesmo Com dor na coluna, sabe? Aí de vez em quando eu pagava Pra limpar Mas eu sofria com aquela dor na coluna Dor na coluna não podia andar Tem dia que parece que tava Entremada as pernas Aí eu falei Aí a hora que o pastor anunciou Que o missionário vinha Falei Vai chegar a minha vez E agora eu vou ser curada E em nome de Jesus Eu tô aqui Tô curada Graças a Deus Andar com Cristo É assim Viver repleto de bênçãos E maravilhas E vamos aplaudir o senhor Ô irmãos Isso pode acontecer aqui hoje Tem muita gente que tá com problemas semelhantes aqui Problema diante de Jesus Tem que ser expulso Eu vou começar uma oração O pastor Jaime continua orando Que aí eu sigo a minha caminhada E Deus vai operar É pra você receber aquilo que Ele preparou pra você Deuteronômio capítulo 30 Começando o versículo 19 Moisés fala uma verdade muito grande aqui Eu lembro que eu preguei essa mensagem Em 1979, 80 No cinema No Rio de Janeiro E tinha uma multidão lá Eu passei três meses Sem fazer apelo de salvação Só fui acrescentando 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 Aí Eu falei assim Hoje eu vou pregar essa mensagem Aí preguei Aquele tempo Pouca gente tava entendendo o evangelho Tô te falando aí Que era 2,3% da população só Foi quando eu comecei na televisão Eu comecei em 78 Foi logo em seguida Aí eu preguei essa mensagem Eu falei assim Olha Moisés propôs a vida e a morte É nele que foi ele Foi Deus que propõe Você ouve o evangelho Entende Deus tá dando pra você a vida Mas se você não quer a vida Vai ficar na morte eterna A separação dele A decisão é sua E ele não deixa o demônio intervir não Até pessoa que é muito perturbada Consegue entender a palavra de Deus Lá no evangelho nós temos Quando Jesus foi o território dos gadarenos O endemoniado que ninguém podia segurar Violento Que arrebentava as algemas Que o prendiam Andava sem roupa Extremamente violento Correu quando chegou para Jesus Adorou Que tem o contigo aí Que o demônio manifestou Mas ele veio correndo para Jesus E Jesus então expulsou o demônio Mandou arranjar roupa para o homem Deram um banho nele Sei lá como é que foi tudo ali Deu um pouquinho Ele tava sentado, vestido Ouvindo Jesus pregar A mudança foi tão grande pessoal Que ele queria que seguia Jesus Jesus disse não Você vai para sua casa Você vai ser um evangelista E vai anunciar para os seus Parentes, vizinhos, seus conterrâneos O que Deus fez por você Que foi muita obra E a obra foi tão grande Que ele passou a ser um evangelista Fazendo a obra do Senhor Aí aqui diz assim Os céus e a terra Tomo hoje por testemunhas contra ti Que te tenho proposto A vida e a morte A benção e a maldição É isso que acontece Aquele que não quer o evangelho Coitado Ele escolheu a maldição Vai sofrer Se já não está sofrendo Vai sofrer muito mais Quando ele acordar E disser Eu perdi a benção Vem que Deus é misericordioso Agora aquele que é sábio Já pega de cara Não Jesus Não te deixo mais A partir de hoje Vou estar ao teu lado Escolhe pois a vida Para que vivas Tu e a tua semente Você tem que escolher a vida Que vai influenciar também A sua semente E se você não reivindicar Não abençoar os seus O que que vai ocorrer Essa pessoa pode estar Nas mãos do inimigo Em pouco tempo E tem muito caso assim Eu tenho aconselhado Muitas pessoas Com problemas semelhantes Você e a sua família Não precisa ficar brigando Com o filho Nem com a filha Você não está entendendo Eita tal Não, não Ele não tem capacidade Para entender Mas diz a Bíblia Que os filhos São abençoados Dentro de nós Aí você vai e abençoa Eu e a minha família E vai lutando E você vai ver Que você vai conseguir Um por um Eu consegui Na minha casa Eu pedia para o pai Mãe Os meus irmãos E todo mundo veio Continuando aqui agora Amando ao Senhor Teu Deus O que é que é Amando a Deus Jesus falou isso Em João 14, 21 Quem tem os meus mandamentos Desguardo é o que me ama Então você vai procurando Os mandamentos E vai cumprindo-os Então você está amando Ao Senhor Teu Deus Dando ouvidos A sua voz E te achegando a Ele Ele começa a falar Com você Tem dia que você vem Na igreja Parece que o pastor Conhecia a sua A sua história Alguém contou Mas ninguém contou É o Espírito de Deus Que está nos usando A gente nem sabe Que estamos falando algo Que está despertando alguém Então você tem que dar Ouvido a voz de Deus Atender Olha Eu vou agora Encontrer a solução Eu vou me libertar disso Irmãos Vai ser uma mudança Tão linda Tão radical Que você passa Da miséria Para a prosperidade Do pecado Para a santidade De doente Para curado Você torna-se Uma pessoa Muito abençoada Dando ouvidos A sua voz E te achegando A Ele Tem que se achegar Como é que eu me achego Em oração Deus Eu estou precisando Do Senhor Eu não vim Para o Evangelho Para ser mais um Esquentador de banco Não Eu vim para a tua igreja Para resolver O meu problema E não importa A sua idade Não importa O que você tem Ou não tem Eu não tenho nada Então você vai conseguir Tudo com Deus Eu perdi tudo Estou muito chateado Meu mundo caiu Porque não prestava Agora você vai construir Um mundo novo Com a palavra de Deus Ele vai alicerçar Esse seu novo edifício Ele vai ser a estrutura Da sua vida E você vai tornar-se Uma pessoa abençoada Tudo isso aqui São lições para nós Pois Ele É a tua vida E a longura Dos teus dias Irmão Que Moisés Inteligente Não Que Espírito Santo Sabe Que pôs na boca De Moisés Isso O Senhor Deus É a nossa vida E é a longura Dos nossos dias Mas tem pessoa Que vai Vai embora Cedo Essa pessoa Tem que aprender A buscar A Deus Porque Ele é A tua vida A sua vida Ele é Ele não vai abençoar A sua vida É nele que você vai viver Paulo Paulo disse A vida A vida que eu tenho A vida que eu tenho agora Vivo-a Na fé Do Filho de Deus Pregamos um dia desse Isso aqui Não é na fé Do Filho de Deus É do Filho de Deus Você recebeu a fé De Jesus Porque Ele é a sua vida Ele então está fortalecendo Você A imagem que Ele disse É que Ele é a tua vida E a longura Dos teus dias E cedo Para casa Não é o que Deus Parejou para você Ele disse Que o número Dos teus dias Eu cumprirei E se eles estiverem Acabando Depende Se você orar Deus aumenta Ele alongou Os dias Para o rei Ezequias Deu 15 anos De vida Para o Ezequias O Ezequias Aprendeu E teve mais 15 anos De vida E por que teve? Porque ele orou A Deus E creu E Deus deu Para ele Mas quando Josué morreu Estava com 110 anos E com Josué Tinha uma turminha De velhinhos Ao lado dele E eles olharam Um para o outro Ficam Rapaz Esses últimos anos Nós não ensinamos A nova geração Ninguém conhece Jesus Às vezes Nós pastores Esquecemos Da nova geração A gente tem Que lembrar Dos que estão Recém-chegados Na igreja E que estão Com os vícios Que tinham lá fora E com sabedoria Pedindo a Deus Porque Deus Dá a mensagem Nós não temos Que produzir a mensagem Deus sabe Como fala Uma congregação A pessoa Veio aquele dia Não sabe nem Por que veio Porque aquela mensagem Era para ela E ela sai daqui Toda alegre Hoje Deus falou comigo Hoje eu tenho Um norte na vida Hoje eu sei O que eu vou fazer E na hora Que Deus nos usa Às vezes Nós nem percebemos Só sabemos Que está fluindo Uma palavra boa Há muitos anos Há muitos anos A dona Madalena Esses velhinhos pediram Alongamento dos dias Para ensinar Para ensinar E Deus deu Oh irmão Se Deus Se Deus deu a ele Se Deus deu a Ezequias E se é um motivo O que ele fizer Não é pecado Não é pecado De Canaã Tem pessoa Tem pessoa com 50 Já está andando Curas E viu E Deus disse Aqui você vai ficar E Deus tirou o espírito dele Acabou Moisés E Deus o enterrou ali E ninguém sabe onde Deus o enterrou Como foi isso Porque ninguém mais viu Moisés Ele foi para o Senhor Deus Mas disse que ele morreu ali E graças a Deus Que isso aconteceu Cumprindo a palavra do Senhor Mas para você É o que você entende na palavra Então crie o app E vir na igreja Trazer sempre um caderninho E anotar as coisas ali Vai estudando Você vai se tornar uma pessoa Abençoadíssima nas escrituras Útil para você Para sua família E para tantos quantos Entrarem em contato com você E pode ter certeza Que Deus quer fazer na sua vida Não vou fazer uma oração agora Junto com o pastor Jaime Aí o pastor Jaime fica com vocês E eu sigo a minha campanha Vamos ficar de pé em nome de Jesus Irmão vamos orar Que não podemos perder tempo Amém Aplaudem Jesus Oração diferente Curve a cabeça agora Jesus nesse aplauso Expressão do nosso coração Gratidão completa ao Senhor Eu venho em nome de Cristo Abençoar todas essas pessoas Juntamente com o pastor Jaime Que fará essa oração E outra maior no final Então Deus ouça agora A oração do teu servo Eu peço em nome de Jesus Aí eu entro nessa oração Com a tua palavra Porque creio na grandeza Do teu amor Do teu poder Que o Senhor faz até mais Do que pedimos ou pensamos Venha com a tua unção de fogo Unção de poder Passando do alto da cabeça A planta dos pés Deus é uma dor Que não quer ir embora Essa pessoa tem convivido Com essa dor de cabeça Já fez exames Não é pressão alta Deus Ela não tem nenhum tumor Na cabeça Mas ninguém descobre A causa dessa dor Mas hoje é o dia do basta Essa é a hora do chega É a hora da resposta Venha poderoso Deus Mostra-te para essa pessoa Que está com um incômodo No peito A outra está com dores Nos braços Dores nas pernas Na junta Nas articulações Não tem lugar Que não está doendo Nesta pessoa E ela está pedindo A tua bênção É agora meu irmão É agora minha irmã O fogo de Deus Está passando sobre você A bênção de Deus É real na sua vida Você que está com uma Infecção intestinal Receba a sua cura agora Você que está com essa dor Do lado direito Eu tenho orado por isso Para quem tem problema No fígado Na vesícula No pâncreas Pode ser o músculo Na costela Onde estiver a dor O mal vai sair O poder de Deus Está passando agora E o mal não vai ficar Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu levanto a minha voz Na autoridade Eu levanto a minha voz No poder Que há no nome de Jesus Cristo Eu digo Vai embora infecção Vai embora lesão Em qualquer parte do corpo A lesão grave no intestino Essa lesão Não pode ficar Essa doença Não pode ficar Essa enfermidade Não vai ficar Porque nós exigimos Nós ordenamos Que ela vá embora Saia agora No poder que há No nome de Jesus Uno a sua fé Com a minha fé Meu irmão Uno a sua fé Com a minha fé Minha irmã E manda esse mal Embora E exige agora Esse mal Que está aí no calcanhar Que está na planta dos pés Ele não vai aguentar O fogo de Deus O mal que está na panturrilha Sequelas ainda do vírus Que está no seu corpo Você teve trombose Passou uma luta Muito grande Má circulação O fogo de Deus Está passando E o mal Não está aguentando O mal está saindo agora Em nome de Jesus O poder de Deus Está operando Sai mal Má circulação Vai embora Problema sério No joelho Que está aí no quadril Dessa pessoa Na cabeça do fêmur Vai embora É na lombar Eu exijo que saia A dor na coluna A dor do lado direito A inflamação Onde estiver o mal Nós exigimos Nós ordenamos Saia Vai embora Em um nome de Jesus Levante as suas mãos Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Entre na liberdade Os filhos de Deus De glória a Deus Meu irmão Ô Senhor Mostra-te com os dons de curar Com o dom da fé Com operações de maravilhas Eu quero essa pessoa Glorificando o teu nome Exaltando o teu nome Nesta hora Receba a sua bênção Ela está sobre a tua vida Diga obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Ô glória a Deus Jesus é bom Verifique aí agora Quem é que estava O pastor Jaime Foi para mim Eu estava com a dor de cabeça Alguns dias Eu tenho lutado Já fiz exame Agora Saiu como um peso De cima de mim A dor de cabeça Foi embora Levante a mão para contar Quem estava com essa dor Do lado direito Que foi embora Vesícula Fígado O que for Ô dor na coluna Dor nas pernas Essa dor no calcanhar Na planta dos pés Verifique aí agora É hora de dar glória a Deus De quem saiu a dor Saiu o mal Levante a mão Levante para você Dar o testemunho Que é importante Primeiro lá na minha esquerda Lá irmão Cheguei aqui com uma dor De cabeça muito forte Agora depois da oração Saiu Ô glória a Deus O amarelo no meio Meu irmão Direita Passou Verna Direita Direita Glória a Deus Aqui o meu irmão branco Pastor Jaime Eu cheguei aqui Com a dor nas minhas costas Rapaz Que está doendo demais Aí eu falei com Deus Agora na oração do Senhor Deu a diminuída Eu creio que já saiu A Bíblia diz Que aí começou a obra É poderoso para concluir Glória a Deus Lá na galeria Lá em cima É dor de cabeça Muito forte Passou Glória a Deus A benção chegou Jesus está aqui Ele é abençoando Ande na palavra Permaneça na palavra Amarelo lá atrás Cãibras Muita cãibra na perna Glória a Deus Conta que é para a glória de Deus Lá atrás Azul Dor de cabeça Dor de cabeça Estava muito forte E passou Glória a Deus Quem está com dor de cabeça É a hora Está passando a benção O amarelo lá atrás Eu cheguei aqui Eu estava com uns quatro dias Com a dor aqui do lado direito Como o pastor falou agora E essa dor foi embora E essa dor foi embora Sumiu Glória a Deus Essa vitória para o povo de Deus Tem que contar Lá na galeria Hoje de manhã Ontem eu fiquei com a minha mulher No hospital A Cristina Ela está internada Lá no hospital do servidor Em Ibirapuera Eu fiquei o dia inteiro Com ela Saí de lá à noite Cheguei em casa Fui dormir E hoje de manhã A enxaqueca Estou com esse lado todinho E eu falei Eu não aceito esse mal Senhor Deus Porque o teu servo O pastor Charme Já orou Repreendendo esse mal E eu não aceito esse mal Em mim De jeito nenhum Em nome de Jesus E eu preciso ir lá Orar pela minha esposa E visitar minha esposa Eu e meu filho Leandro E graças a Deus Agora eu estou tranquilo Não tem nada aqui não E vai levar a bênção Para a esposa Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo A bênção está sobre ela agora Jesus Estendemos as mãos Lá para aquele hospital Lá no Ibirapuera Meu Deus Lá no hospital dos servidores E ela é tocada Pelo teu poder Agora o mal que está sobre ela Está no lado desfeito Em nome de Jesus Amém Glória a Deus O branco ali fala Eu cheguei aqui Pastor Charme Com a dona nas pernas Tem semana Que eu não aguento Mais minhas pernas Como eu mudei daqui Onde eu morava Eu moro longe Hoje eu falei Ai Jesus Hoje eu vou lá Buscar minha bênção Que eu não aguento mais Essa dor Deus quando eu mudei Eu estou sempre doente E agora Agora eu vou confiando Porque eu estou curada Em nome de Jesus Deus já fez Tanto na minha vida Mas você não está Sentindo mais a dor Ela está muito pesada Pesada A sua perna É parece que tem O cotor Mexe a sua perna Deus está abençoando a senhora Agora Mas você depois não Vai agora Vai Você estava andando Com dificuldade Estava Até dentro de casa Imita como é que você Estava andando Imita Andando sim As vezes eu não aguentava Agora mulher Deus anda direita Em nome de Jesus Vai lá Anda Glória a Deus Já está abençoada Em nome de Jesus Esse é o nosso Deus Mais alguém pessoal A bênção está sobre você Tá bom A bênção está sobre a sua vida Bem Não posso demorar Porque também do horário Tá bom Sentem por favor Em nome de Jesus E diretor Vamos passar a novela Da vida real Por favor Karina era uma jovem Perdida pelas atrações do mundo E em 2019 Tudo piora Estava fazendo um evento Em Ribeirão Preto Conheci uma pessoa Que mexia com crime organizado Me envolvi com ela E eu perdi tudo Perdi casa Apartamento Carro Móveis Até as roupas do meu corpo Eu já não tinha mais Minha irmã me mandou Um dinheiro da passagem Para eu vir embora Eu vim para São Paulo Com a roupa do corpo Minha família me acolheu Eu entrei em depressão Comecei a usar muita droga Fora o ódio O olhar, né Aquela Aquela sensação Tipo, você está do lado dela Ela tem uma energia pesada Estava perdida Acaba com o coração partido Tentava ajudar Da forma que eu podia Mas eu não conseguia ajudar Meu escape, né Para esquecer de tudo Que para mim Não tinha mais solução Ficar trancada no meu quarto E do quarto para a rua Para usar droga Era isso que eu fazia Em setembro de 2021 No centro da cidade de São Paulo Carina tem os olhos Chamados à atenção Para a Igreja da Graça Na Avenida São João E eu passando em frente à igreja Eu olhei para lá para cima E falei Deus, por que eu não fui presa? Por que eu não morri? Vinha para a igreja de chinelo Não tinha nem roupa Não tinha roupa Não tinha descabelada Igual toda bagunçada Quando eu entrei Que eu senti Eu senti meu coração Uma coisa muito boa Eu estava infeliz Eu estava triste Eu não tinha mais solução Parece que Foi alguma coisa Que me deu força Veio uma felicidade Uma alegria Eu chorei Desabafei É como se eu tivesse conversado Mentalmente com Deus E Ele preencheu aquilo Que eu não estava mais sentindo Se me fez bem Eu vou começar a vir aqui Porque eu quero sentir isso de novo Eu quero sentir a felicidade de novo Foi uma salvação Ele falou Não, você tem mais uma chance E aí eu fiquei um dia sem usar Eu ficava dois dias Mas acho que no primeiro Segundo mês Eu já não queria mais nada Eu já mudei a página Já virei a página Falei Não, agora eu não quero mais Eu achei que eu ia ter que Abistir nisso Que eu ia ter que me internar Porque eu usei muitos anos Só que eu não tive nada disso Eu não tive nada Foi Deus mesmo na minha vida Eu já comecei a me afastar do mundo Comecei a me afastar das pessoas que usavam E tudo que me fazia lembrar de usar E quando eu pensava em usar Eu orava Eu sempre orei Deus me dá força Eu não quero Aí eu comecei a vir uma vez por semana Aí depois eu comecei a vir Na quarta da família E no domingo Aí vai vindo, vai vindo, vai vindo Fui me batizei E agora eu Todo dia eu estou na igreja E minha vida realmente mudou Meu jeito de pensar Meu jeito de falar Meu jeito de agir Meu jeito de me comportar Tudo Até meu jeito de se vestir Tudo, 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 tudo Eu admiro demais, meu irmão Ter passado por tudo isso E estar aqui hoje Fazendo essa história linda Acho muito gratificante A maior felicidade está em Pertescer no caminho do Senhor Firmada na Igreja da Graça Karina sente no coração O chamado para o patrocínio E começa a viver o novo de Deus Eu fiz a proposta dos sete semanas, né? Meu propósito era abrir minha lojinha Aí o pastor já me falando, né? Quem sentiu no coração Eu falei, não Eu vou patrocinar Deus tocou meu coração para me patrocinar Para que eu possa ter algo mais Do que eu já tinha conquistado Que Ele tinha algo mais para mim Através desse patrocínio Que abriu as portas mais Para mim poder abrir a loja E para a glória do Senhor Eu abri um box de roupas evangélicas E eu estou muito feliz Eu só tenho a agradecer A tudo que Deus está fazendo na minha vida E eu quero que ela seja Um dobro mais feliz Do que ela não foi ano passado E é muito gratificante De saber que eu não estou morta Que eu não fui presa Que eu estou liberta Que eu sou uma mulher normal Que é o que eu queria ser, né? Essa mulher temente ao Senhor Que busca a palavra dEle E é libertador Estar na presença do Senhor É muito melhor Não tem comparação Vida completamente transformada E eu vejo ela Vindo nas reuniões e tudo Quer dizer, nova ainda Achava que a vida estava perdida Que não tinha mais vida Por que eu morri? Porque Deus segurou E além disso Tinha alguém orando por ela Pode ter certeza Alguém segurando Cercando com fé Eu conto que a vida Tem um vizinho orando E você não sabe Jesus, tem misericórdia Dessa vida, não é verdade? É um colega de trabalho É uma pessoa que a vida Nem gosta de você Que tem até uma rejeição por você Ou uma implicância Olha, Deus não colocou ela Por acaso no seu caminho, não Ela passou na porta da igreja Quer dizer, foi atraída Que nós oramos Pedimos a Deus Para fazer essa obra E completamente liberta Me chamou uma atenção Ela disse assim Eu não sofri de abstinência Eu lembrei quando eu conheci A Cristo também Eu não fiz Eu não trouxe nada contra Pelo contra, só a favor Casa de recuperação Você ouve muito falar De casa de recuperação Que a pessoa foi E é bonito Eu ouço testemunho De pessoas que foram Eu também não fui Mas eu não fui droga Mesmo era álcool Mas era alcoólatra mesmo E o caso dela Não sentiu E ela usava drogas Todo dia Todo dia Mas o que a Bíblia fala Em João 8, 36 Você lembra? Se o filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livres Quando a libertação Vem com Jesus Que ela já tem um encontro Acabou A porta que Deus Fecha Ninguém abre mais Essa porta do inferno Foi fechada para sempre Na vida da Karina E na sua vida Na minha vida Por isso que estamos aqui Louvando e servindo a Deus O chamado ministerial Ela sentiu Quer dizer Deus foi e abriu as portas E disse Eu tenho chamada Não é dando bronca não Chamando a atenção Das pessoas Que são chamadas E ainda não se inscrever Como patrocinadoras A pessoa tem aquele desejo Aquela vontade Mas ela diz Eu não tenho condições E ela esquece O que a Bíblia diz Salmo 37, 4 Agrada-te do Senhor E ele concederá O que deseja O teu coração Então você tem o desejo Mas não tem condições Aceite Deus é quem dá condições Se você vai começar A ajudar amanhã Semana que vem Mês que vem Ano que vem Tanto faz Entenda? Você só tem que sentir O desejo no coração Tenha o desejo Aceite Eles vão passar Aqui tem uma cartela Que tem uma oração Aqui tem uma revista Tem uma oração Tem as contas aqui dentro E essa inscrição aqui É muito importante Você preencher Preencha E no verso Faça um pedido de oração Algum propósito Que você tem Que você quer comissionar Te ajuda em oração Peça aos obreiros Agora Eles te ajudam a preencher Ou da caneta Você preenche Mas não deixe de preencher Não, eu gosto De ajudar do meu jeito Faz conforme estamos falando A Bíblia diz Crede nos seus profetas E prosperareis A ovelha ouve A voz do pastor Quando eu falei Ela disse que sim Eu vou patrocinar A obra de Deus Patrocine Até com a loja Que não existe Você já tem o nome dela Coloque o nome dela Vai ter certeza Deus está chamando Deus está levantando Um povo Para fazer a diferença Esse povo vai fazer Repito Você pode não ter condições Nenhuma Não esqueça Segunda Aos corinhos Três, cinco A nossa capacidade Vem de Deus Você de casa Ligue Pegue Ligue mesmo Zero operadora Vinte e um Vinte e um Quarenta e um Trinta e cinco Dez Vinte e quatro Quarenta e oito Dezesseis Dez São Paulo é Onze Três, um Oito, um Noventa, vinte e dois Três, três Cinco, dois Cinco, oito Oitenta WhatsApp Telegram Vinte e um Nove Meia oito Cinco, oito Mil, uma Novecentos e cinquenta e um Vinte e um Nove Meia oito Cinco oito Mil, novecentos e cinquenta E no site Congrecie.com Vamos ver as missões? Hoje estamos fazendo lá do pastor Hilton na Romênia Romênia, por favor Estou enviando esse vídeo para mostrar para todo mundo que Deus existe, que Deus está conosco e que nos ajuda. Pastor, eu tinha uma dor muito forte de coluna, tinha muita dor, nem conseguia me dobrar de tanta dor. Sempre que orava, sempre que orava com o Senhor, sempre que orava com o Senhor, não colocava água no lugar da dor, porque não achava importante, mas ontem à noite, durante a oração, ungia minha coluna. De manhã acordei muito bem, tranquila, sem nenhuma dor. E quero dizer que de madrugada, após a oração, quando fui para a cama, sentia que algo apertava as minhas costas. Sentia um calor, um fogo. Era o poder de Deus que estava levando as minhas dores. Quero dizer a todos que Deus é maravilhoso. Deus está do nosso lado. Nos ajuda, mesmo na nossa imperfeição. Ele é fiel. Queremos expandir as nossas tendas, por isso o chamado do patrocinador é tão importante. É uma atitude que leva para as pessoas cura, libertação e salvação. Eu sou um patrocinador e eu vi o alívio de Deus na minha vida quando eu comecei a patrocinar. Eu sou autônomo, trabalho com polimentos de veículos e as portas estavam trancadas quando eu comecei. Ao momento que eu comecei a patrocinar, Deus foi abrindo as portas. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma demanda de serviço muito boa, que às vezes eu nem consigo dar conta da quantidade de serviço. E Deus opera muito na minha vida, graças a Deus. Tanto na minha casa, como no meu trabalho. Ao momento que eu comecei a patrocinar, Deus foi abrindo as portas cada vez mais para mim. O amor é o elo perfeito de todas as coisas. Por isso, o apóstolo João registrou as palavras de Cristo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É bonito o pessoal, quando a pessoa atende o chamado de Deus, Deus honra. A moça na Romênia falou uma coisa, na nossa imperfeição, se ele olhasse para a nossa imperfeição, ele não encontraria, só na imperfeição mesmo. Mas a Bíblia diz, anda em minha presença e se a perfeição está na presença dele. A presença dele é andar em comunhão com a palavra, andar em concordância com a palavra de Deus. Se você tem um chamado, aceite. E você que já é, não esqueça de depositar as contas, entende? Eu vou passar agora para as pessoas, vai passar o QR Code das contas. A pessoa pega o celular, abre na câmera, aponta aqui e pega. Anote Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Você que já conhece, um pouquinho de paciência. Quem não tem as contas e esqueceu, pode pedir a cartela para eles. Mesmo que você não seja patrocinador, quer ajudar, de maneira, você pegue. E você de casa, Tradesco, 3378-2, conta 29315-6. Itaú, 0406, conta 42717-9. Banco do Brasil, 0472-3, conta 62120-0. Santander, 3795, a conta é 1300-0021-5. Ah, eu não tenho conta nesses bancos. Tranquilo, transfira do banco que você tem, que a igreja não tem, para um dos que eu passei ali. Eles vão pedir o código do banco destinatário. Para onde você vai mandar? Bradesco é 237-341, Banco do Brasil 001, Santander 033. Banco, agência, conta. O nome vai passar agora, Igreja Internacional da Graça de Deus. CNPJ 30902-803-0001-00. Banda de ajudar pelo Pix, abre no aplicativo do banco a palavra Pix, chave Pix. Você vai ver o número do CNPJ, coloca lá. Também pode fazer pelas lotérias. Quem já fez por lotérica aqui? É fácil. Na lotérica você paga a conta de luz, conta de água, não é só jogo, não. Entra lá e faz a doação. Diga ao caixa atendente. Doação, show da fé. Mesmo que não peça, dê o código 3091-2065. Estamos evangelizando o Brasil e o mundo. Me dê um testemunho da nossa TV, por favor. A nossa TV, na minha casa, é bênção, completo, total. Desafarto, moradia digna, família restaurada. Falta? Hoje em dia não falta nada, não. Indicaria para as famílias, para as pessoas, porque é só a glorificação. Um dia eu cheguei em casa e eu estava triste. Eu liguei a nossa TV e tive a palavra de bênção completa. Eu aprendi verdadeiramente a ser fiel. Sou vencedora na saúde, no corpo, na mente. Vale a pena. Estou feliz. Nossa TV é o modo de você evangelizar a sua casa, a sua família. Quem não conhece, eles vão passar aqui. Peça para eles, leve com você. Depois você liga. Se não ligar, é papel. Precisa devolver. Se você preferir, você pode achar o nome e o telefone, que o pessoal da nossa TV liga. E aí passa informações para você. E você de casa, ligue 0800-201-4000. O modo de evangelizar são 11 canais evangélicos. Canal da Bíblia, canal Show da Fé, o missionário de hora em hora. Canal IIGD. Quarta-feira eu prego seis vezes. Os seis cultos passam na casa da pessoa. É muito forte, quarta-feira. Todos eles passam lá. Então, 0800-201-4000. Tito, agora vamos responder as perguntas. Me dê a primeira pergunta, por favor. Missionário, crianças podem ser batizadas no Espírito Santo? E aí, pessoal? Isso é bom para mim hoje. Você sabe que uma vez, nós tínhamos um pastor. E ele reuniu as crianças, levou todas as crianças para mim e explicou o plano da salvação. Que eram crianças que vão crescendo. Foram várias crianças batizadas com o Espírito Santo. Aí disse que uma senhora, ela é lusitana. E ela assim, os miudinhos, todos sendo batizados. E eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo. E naquele dia, ela foi batizada também. Um dia, eu atendi uma senhora italiana. E ela falou, pastor, eu tenho uma dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei, por quê? Ela disse, eu não, mas você não sabe. Por isso que fala línguas, o quê? Estranhas. Exatamente. Se é estranho, porque é estranho. Vamos que eu seja, eu falo muito bem alemão. Não falo não, só um exemplo. Aí você, eu quero dizer, então se eu começar a orar em alemão, porque eu já conheço. Não é o caso. Então, é uma língua que você não entende mesmo, que Deus vai dando. Eu já tive casos que Deus está aqui orando. E a pessoa, passaram um dia, a pessoa falou assim, o pastor Jaime fala o nosso idioma. Eles eram da Índia. É uma família que estava visitando parentes aqui. Eu estava, mas eu não sabia alguma palavra que Deus dá. Então, claro que sim, sempre levando a pessoa primeiro a Cristo. Lembra que na casa de Cornélio, ninguém ali era batizado aonde? Nas águas. Exatamente. Mas todos foram cheios com o Espírito Santo. Quando? Ouvindo a palavra, eles foram cheios com o Espírito Santo. Lembrando que quem batiza não é o pastor. Quem batiza é Jesus. Jesus que batiza com o Espírito Santo. Segunda. Senhor Nárcio, por que é tão difícil entender a Bíblia? Você quer ver, a pergunta foi boa. Leia comigo o Salmo 25, versículo 14. Quer ler? Vê só. O segredo do Senhor é para os que? E Ele lhes fará saber o seu conceito. Deus, eu quero. Pessoal, à medida que você começa a respeitar a onisciência do Senhor, Deus sabe o que pensamos. Ou respeitar a onipresença do Senhor, Ele está em todos os lugares. Você começa a temer a Deus, você é a respeitar. A Bíblia não passa a ser um livro difícil. E não esqueça de uma coisa. Foi muito boa a pergunta dele. Em João 14, 26, o que é que diz lá para nós? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará e me ensinará toda e vos fará lembrar de tudo quanto você tem dito. O Espírito Santo ensina você. Você lê a Bíblia, Senhor Espírito Santo, me ensina. Eu quero. Qualquer que seja o assunto, vá. E o próprio Senhor falou em João 16, 13 também. Mas quando vier o Espírito da Verdade, Ele vos garará em toda a verdade. Ele é o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ore, leia com oração. Leia, Senhor Espírito Santo, me ensine. Eu quero aprender mais. E abrindo a Bíblia, não será um livro, vamos dizer assim, ninguém mais, um livro de mistérios. Não. Um livro de revelação para você. Como todo mundo diz, o Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Isso é o Espírito Santo revelando para você. Tá bom? Glória a Deus. Vamos abrir o coração. Missionário, estou vivendo um momento tenso. Tive duas gestações complicadas que não chegaram até o fim. E agora estou grávida novamente. Desta vez, estou apresentando os mesmos problemas. Com isso, fico temerosa e sem esperança de realizar o sonho de ser mãe. Como posso paralisar a ação do mal? Vamos voltar para a Bíblia Sagrada. Lembra do Jó? O que o Jó disse? Jó 3, 25. O que eu mais? Temia, me aconteceu. Fecha essa porta. Procure um homem de Deus que vai orar com você. Claro, siga a orientação do seu médico. O médico sabe. Sigma. Perca o medo. Fecha essa porta e diga, não. Virá em nome de Jesus. Vai determinando. Peça. Claro que estaremos orando por você. Mas mais do que nunca. Medita nessa palavra. Fecha essa porta. Medo. Fecha essa porta. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Segunda a Timóteo 1, 7. Queria que Deus respondeu para você. E que venha o neném com muita saúde em nome de Jesus. E o que for, nós anulamos agora. O que está impedindo você de continuar na gravidez, nós paralisamos em nome de Jesus. Amém? Crê nisso você também de coração. E você que está assistindo ao programa em qualquer horário, conte sua bênção através dos seguintes números. Rio de Janeiro, 0 prestadora 21 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo, 0 prestadora 11 3181 9022. Ou 335258 80. Agora fiquem de pé, que nós vamos fazer aqui uma oração. Já que ela falou uma coisa muito importante, eu quero orar. Para quem tem medo, depressão, pânico, ansiedade. Pastor Jaime, eu acordo nas madrugadas com o coração acelerado. Tem gente vendo coisas. No meu quarto, sempre eu vejo um vulto. É na minha cama. Tem gente que não levanta à noite, tem sede, não vai beber água. Entenda bem, porque tem medo de ir na cozinha. O que é isso, pastor? Verdade. Gente da igreja, tem que fechar essa porta. Medo, fecha essa porta. Hoje é dia. Você, Deus, não lhe deu o espírito de medo. Deus lhe deu o espírito de poder. Fecha os olhos, por favor. Pai, nós chegamos, veio essa oração agora. Deus, essa senhora da gravidez. Não sabemos o que é. Falando fisicamente, clinicamente. Isso o doutor é que entende. Mas seja o que for, Deus, nós mandamos a bênção para ela. E não falo por falar. Está repreendido esse demônio, esse espírito do medo. Mas Deus, olha aqui para cada pessoa. Para mim, para ele, para ela. O Senhor conhece o nosso interior. Quando nos deparamos com uma adversidade, qual é a nossa atitude? É de medo? De insegurança? Ou de confiança? Ajuda-nos. Oh, pai, nós queremos essa todos aqui com uma confiança plena em ti. E o medo é uma maneira oposta de crente. É crer que o Senhor não é suficientemente poderoso para nos guardar. Por isso temos medo que o mal possa prevalecer. Que o mal possa ganhar. Não, pai. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. A moça falou a Karina. Que não teve abstinência. Não sentiu mais vontade de usar as drogas. Porque a tua palavra disse. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora vem. Com o teu poder. Vem sobre este povo, pai. Assim é o domingo. É a pessoa recebendo a tua força. Deus é o povo recebendo essa virtude do Espírito Santo. E vai ser muito lindo, Deus. Oh, o agir do Senhor agora na vida de todos que estão orando comigo agora. Que estão de casa. Que estão pela TV, pela rádio, pela internet. Há uma unção muito forte, pai. Eu uno a minha fé com a fé deles. Levanto a minha voz agora. Na autoridade. Levanto a minha voz agora. No poder que há no nome de Jesus. E eu digo o demônio do medo. Espírito do medo. Ouça a minha ordem. Solta essa pessoa. Vai embora. Demônio da depressão. Da síndrome do pânico. Da ansiedade generalizada. Que faz essa pessoa ter uma mente confusa. Uma mente conflitante. Tem horas que ela pensa que vai perder o controle da mente. E vai fazer uma loucura. Vai embora medo. Vai embora insegurança. Vai embora desconfiança. Vai embora perturbação. Eu estou mandando em nome de Jesus. Espírito das trevas que acompanha essa pessoa. Espírito maligno que acompanha essa pessoa. Esse homem é servo de Deus. Essa mulher é serva de Deus. Esse homem é filho de Deus. Essa mulher é filha de Deus. Você vai embora espírito do medo. Demônio da depressão. Demônio da inquietação. Toda perturbação. Todo conflito na alma, na mente. Fora. Em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos. Oh, eu quero você adorando a Deus agora. Eu quero você recebendo essa força que vem do alto. Mas um renovo espiritual muito grande você vai provar agora. Você vai dar glória a Deus. Oh, ramassida lamacanto. Você lembra que a senhora perguntou? Uma criança pode ser batizada com o Espírito Santo? Se ela recebeu a palavra? Claro. Se ela ouve a palavra? Claro. Como você que recebe a palavra agora. Oh, renovo espiritual. Receba. Receba. Receba uma unção forte. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Jesus quer batizar agora. Uma alegria vai tomar conta do seu coração. Palavras estranhas sairão na sua boca. Meu Jesus, batiza aqueles que devem ser batizados agora. Oh, que estão de coração aberto.